E antes de começar esse vídeo, meus queridos, eu tenho um recado muito importante pra falar com vocês. Eu fui pro Rio de Janeiro duas vezes, a gente levou uma equipe gigantesca para fazer uma mega reforma num setup gamer e o vídeo ficou irado. Vocês lembram daquela promoção do Updator Game da Samsung? Então, saiu o resultado, muita gente já viu, o vídeo está bombando, então eu tô aqui só pra dar esse recadinho, que vai ter um link no topo da descrição, você clicando, você vai direto pra lá e você pode assistir este vídeo incrível. E você pode ver como ficou o setup da Gabi e é um dos setups mais lentes que eu já vi na minha vida. Então vai lá agora, tá bom? Dá um pausa aqui no vídeo, clica aí, assiste e volta aqui depois e fala o que você achou. Beleza? Então é isso, vambora pro vídeo. Eu já chamei o Drizzy pra jogar Tarkov, ele não curte. Eu vou jogar Tarkov ocupativo quando ele me der um Stash Gold. Ah, pega no meu peru, mano. É, me dá um Stash Gold até o que eu jogo. Fica fazendo um bagulho lá pra ter duas armas, aí eu pego uma arma a mais e tenho que jogar outra no lixo, porque não tem espaço pra colocar três. Ué, compro um Stash Mario. Fica jogo de arrombar. Ontem eu fiz um... Tu falou que vai me dar de presente, pô, não falou? Falei jamais. Inclusive ontem. Ontem eu fiz uma runzinha lá, entrei de escopetinha, saiga, saí com 4K. Então, eu vou fazer o quê? Enfia no co-rabo as 4K. Enfia as 4K no brioco. Não cabe, não foda. Finalmente uma live decente. Os caras tão falando que BO4 não é decente, mas BO4 foi live decente pra porra, tá maluco? Ah, eu desisti do BO4. This game is born dead. Nunca vi, velho. Pior que o jogo é bom demais, mano. O jogo é bom demais. A galera toda preconceituosa, só porque os últimos 16 COD foram uma merda. O nego nasceu e não tinha mais COD bom. Pois é, né, mano. Porra, vou te falar que é uma tristeza o COD, a galera não tá metada. Não adianta nada esse teu nick, mano. O cara consegue descobrir, velho. Eu já fechei o chat, já. É, mano. Você coloca no bagulho que você não é opatível e os caras descobrem quem é você, no mesmo jeito. Cara, eu não entendo, mano. Eu tô falando que não sou eu, caralho. Tem cara marotana, viu? Não, não tem cara nada de mim, não. E ainda eu fui de Glass. A lenda, né? Que isso? Que isso? 40 cara... Eu podia ter pego ele. Se eu tivesse com reflexo 10% mais aguçado, eu tinha pego isso mó 1. Vou pegar ele na hora que ele passar aqui, ó. Vai tá cheio de... Cheio de câmera. Tô fazendo um rapel aqui, matou com o cu na mão, velho. O que é aquilo balançando ali? Tem alguma coisa balançando ali. Ah, é a porta do elevador quebrado, mano. Eu nunca tinha percebido essa porra. Foi avistado. Sai daqui antes que eu tomei no brioco. Tem camada... Camada da Valk. Tem camada da Valk aqui, velho. Puta, tem camada da Valk aqui, né? Mano, tem alguém na escada. Tô tocando um telefone muito perto aqui na escada. E aí, tem alguém aí, pô? Cara, então. Não, mas tem um... Tem trap e tem tudo. Pera aí. Dá um cover aí, Drizinho. Dá um cover aqui. Tem camada da Valk. Tem cara ali na porta. É isso que eu tô... Hum, tem um monte de câmera ali do lado. Tem cara deitado aqui. Foi um. Tem um deitado aqui do meu lado. Outside, outside, outside. Tô à direita. Não deu. Cuidado, cuidado, cuidado. Não deixa nada, não deixa nada. Peguei a Frosch. Cássimo, muito jovem. Ah, mentira, velho. Eu pensei que ia te estourar dessa porra. Tá, igual um mongol ali. O que é isso? Aí eu aproprei. Pô, é pior que eu tinha certeza que tinha... Ai, que merda aí, mole. We ain't never getting... Nossa, minha mira, mano. Minha mira tá sensacionalista. A mira? Ai, meu Deus. Eu só tenho que fortificar aqui, mano. Então vai dar merda. Os caras reclamam aí de hora do outro lado também, meu tio? Direto. Chega alguns que reclamam. Mas não é todo mundo, não. Só alguns. Eu achava que era alguma treta... Você stream, grava? Sou o bichão mesmo, doido. Então assiste depois, meu. Aí você vai entender. O motivo. Não, então. Mas é em momentos da live, tipo. Parece que tem momentos que... Que atrasa. Eu achei que podia ser alguma coisa do OBS. Por aquele esquema de áudio lá, tá ligado? Você ainda tá no OBS, mano? 2018. Hum? OBS 2018. Eu sou... Não é? Tá ligado? Outro school. Eu sei que eu sou. Nossa, a repatia. Que do céu? O que que eu tô jogando nesse Rainbow hoje? Não é, não é de... Eu levei dois vacilão aqui. Um me dronando e eu sei que eu me varar. Então mexe em cima aí já. Sério? Uhum. Tá dentro e em cima. Estourou o sapão? Ih, fui avistado. Tá dentro e em cima de mim mesmo. Opa, Fuse. Ai. Um pouquinho. Vem fodendo Nossa, mais 4 kills no round mesmo, clã? Humilde ou não? Que isso, hein? Aí jogamos o que sabemos Ai Eu vou de Blackbeard Rafael falou que eu sou lindo, né, Pati? Caralho Ninguém tem falado isso pra mim hoje ainda O quê? Que você é lindo? Você é lindo, mano Pô, Rafael Mas eu falo toda noite Caralho Não, mas é que ninguém tinha falado hoje ainda, né, mano? Eu tô acostumado de Ah, você é lindo, você é lindo Mas, pô, Rafael aí Foi o primeiro do dia Pô, Rafael Vem, ô Rafael Fala que eu sou lindo também, mano Ô, Drez Eu, Memes Faz um barulho contínuo, por favor Beleza, só pra eu lembrar os atalhos que eu coloquei Aqui no F6 eu coloquei o... Mutar o microfone No F7 eu coloquei mutar o headset Ai, saco Quando atrasar o áudio é só fechar live e abrir de novo Isso aí, pessoal Mas não esquece de antes de deixar o seu like Compartilhar a live Mandar para a vovó Mandar para a mamãe Fala, mamãe Vai ter... Top term Vai ter receita de bolo Vovó Vou ensinar a fazer crochê Com cartolina Não é, Pati? Sempre Sempre, né, mano? Bora ensinar umas receitas Artesanato Ih, caralho Os caras marotando ali já estavam indo de boca aberta Nossa, eu estava indo também De boca... De boca na lambuja, mano De boca na botija É aqui em cima... Opa De boca no bilhão Ih, da hora que ninguém destrói mais câmera nesse jogo Galera, é muito brave Muito brave Não adianta, mano Entrando no objetivo Tem 45 câmera Todos os bonecos tem câmera agora Onde é o objetivo? É lá em cima? Eu acho que é em cima de novo Ah, é em cima Até inclusive vou conseguir quebrar aqui Eu nunca lembro onde que é bom quebrar aqui Mas eu acho que aqui vai ser nice Tem alguém aqui com o silenciador Eu já peguei do silenciador Ele está tocando? Não, não, não sei Não sei Aí deve ser outro Peguei um Estou ouvindo alguém tocar aqui do meu lado Porra, não pego nem rapel mais, mano Igual a gente Ah, onde que é? Aqui nas gates ou no mesmo lugar que a gente estava? Eu acho que é o mesmo que a gente atacou pelo round, mano O cara matou lá, a gente cai Matei mais um e morri nas costas Ah, velho Matei três e morri nas costas Ai, morri no... Porra, eu demorei muito pra pensar Eu morri nas costas Mas 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 eu morri lentíssimo Bom, tudo bem que é a primeira do dia, é só para aquecer, né, pessoal? Nossa, tá muito frio, viado. Os dedinhos não estão funcionando, não, mano. É, sabe qual que é o segredo? No intervalo entre um round e outro, eu coloco a mão no saco. Aí o dedo fica quentinho. É hoje que tu pega a diamante na ranked, é, mano? É hoje, vamos lá. É hoje, gente. O Gabriel Azevedo falou que quando ele tiver um PC, ele vai nos achar e vai nos carregar. Pô, Gabriel, então arruma esse PC logo. Pelo amor de Deus, né, mano? Cadê esse PC? Quer que eu dê esse PC para tu aí, mano? A gente faz uma vaquinha aí, porra. Desculpa, dona Sônia. Dona Lúcia. Como foi, mano? Da piadinha do saco, pessoal. Vou te achar. Mas é o saco de pão quentinho que tem, não é? Exatamente, toda noite. Eu e a Gi vamos na paredalete. Saco de Doritos. Vamos comprar um saco de pão. Nossa, eu jurei que você falou. Oxi, aí você já está meio... Aí tu meteu a Gi no médio, eu achei que você ia falar outra coisa. Você vê que a dona Marcia... A dona Marcia... A dona Marcia... Bom, desculpa para a dona Marcia aí, essa live está aí quase meia noidinha. Queridos, eu ia jogar o Tarkovzinho, mas eu quero jogar com o meu melhor amigo do mundo, o Driss. Então a gente vai jogar o Rainbow Six. Deixa o cara jogar o Rainbow Six aí, mano. Fica o dia inteiro com vontade de jogar o Rainbow Six, não pode jogar porque ele não deixa. Porque não tem amigo. Já estão aqui, já estão aqui, já estão aqui. Ah... Onde? Estou vindo aqui no corredor. Fui avistado. Ó, drone desceu a escada. Tem a cena de janela aqui do meu lado. Tem aqui no jornal do banheiro também. Pô, eu estou cercado aqui, Potifin. Se vier da escada lá, eu morro. Se vier da escada, eu morro. Opa, passou aqui na janela. Tem alguém entrando pela principal aqui na esquerda. Thatcher estourando. Opa, feri alguém na C4. Tem alguém por dentro que eu fiz em Blitz. Ah, mano. Eu tinha dois, velho. Bom, não vai ser tudo. Espero o Blitz passar. Você deve tirar a cara. Se você e o Maestro conseguem cercar ele. Ah, o Maestro está mirando nele. Dá para puxar nele. Dá para puxar, dá para puxar. Ah, é um montagno. Pô, o Maestro também não iria ter te ajudado, velho. Não bem, jogou a vida na hora que você luxou. Eu não sei se a casa de janela ali está aberta, velho. O montagno passou de novo, viu? Trocou para trás o bar ali. Pior que eu miei esse termite. Ai. Está do outro lado, viu? O montagno, na esquerda. Entrou. Olha o cara correndo de peito aberto. Puto, o montagno está dentro, disputando e travando ali. O Zermite está do outro lado. Zermite. Olha, só ele. Só ele, só aquele lá. Antes, quando eu confio, vai ter só você. Boa. CD. Boa, mano. Jogou fino, cara. Alguém sabe o que causa a imagem da live travar? Querido, tenta diminuir a qualidade. Tem uma engrenagem aí. Pode diminuir a qualidade da live. Estava vendo o bingo hoje à tarde. Estava tão divertido. Você viu hoje, né, Pati? Foi o Mundial de bingo. Por que eu tinha certeza que tinha granada, velho? Quando eles tiraram isso? Deve fazer um mês, um ano que eles tiraram isso. Eu ainda estou perdido. Enfim, vi sim. Vi que o seu Nelsinho ganhou pela terceira vez em seguida. Nossa, você viu o seu Manuel? Que burro, velho. É, deu mole, deu mole. Porque, na real, se ele tivesse gritado bingo aquela hora, ele tinha ganhado. Tinha dado bom, velho. Tinha ganhado, tinha ganhado. Mas aí deixou, vacilou, não botou pressão. É muito estranho, né, mano? A dona Rosinha fazendo um crochete de lado dele lá. Mas, inclusive, eu acho que a dona Rosinha e o seu Joaquim tem alguma coisa no bingo. Eles têm alguma tramóiazinha. Será, né? Eu acho que sim, mano. Será? Será que ele ficou roubando o feijão no seu Manuel? Pra ele não conseguir colocar as pedrinhas em cima e se perder? Então, aí você pode ver que o seu Clebinho tá usando até lápis, né? Pra marcar na cartela dele por causa do feijão. Lá deu merda. Confiava esse bagulho do feijão aí. Eu nunca vi o seu Manuel de feijão. É, então. Porque as vezes que ele põe de feijão que tava lá a dona Rosinha, se lascou. Já era. Entendeu? Mas, enfim, a gente não vamos acusar ninguém aqui, né, pessoal? Tem vídeo por aqui. Oxi, já matamos dois, já? Tá fácil. Eu já tô aqui dentro do lado do objetivo, mano. Ó, tem alguém em cima. Tem um bench perdido no mapa aí. Me salvaram, beleza. Pati, só cuida com a escada do teu lado. Ah, mano. Eu tô muito mal no strafe, velho. Fiquei preso na porra do... Tem um cara de escopeta, hein? Aliás, você tá tentando lembrar. É o smoke, hein? Eu tô com medo desse bench que ele vai aparecer nas costas. Ah, caralho, velho. O mal que me cegou muito. Do time? É, tá aqui na escada, tá aqui na escada. Tem um na escada. Peguei da escada. Boa. Hum, o corredor me pegou. O cara tá tenebrado. A gente vai proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Nem fodendo. Munição, velho. Ah, eu podia ter matado esse smoke, velho. Mano, essa georgia tá muito roubada. É, mas jogamos bem, porra. Não foi com a nossa, não. A gente já trouxe aí em andamento, não entrou? Não, foi do zero. Foi do zero não, mané? Não joguei cinco rounds, não? Jogamos. Jogamos, não. Joguei dois rounds só, porra. Ah, que merda.